Thaís é mãe do Rafa e da Alice. Ela nunca teve dúvidas de que levaria os filhos para serem protegidos assim que a vacina contra a Covid fosse autorizada para crianças. O Rafa tem 13 anos e o ano passado já tomou as duas doses de vacina dele. E a Alice, enfim, poderá ser vacinada. Ela tem 5 anos e nós estamos ansiosos para a chegada desse momento. Nosso papel enquanto pais é preservar, cuidar da saúde das nossas crianças. E a vacinação é a melhor forma de garantir isso. Então, que bom que podemos agora contar com vacina para essa faixa etária, dos 5 aos 11 anos. O Brasil recebeu na última quinta-feira o primeiro lote da vacina pediátrica da Pfizer, que desembarcou em São Paulo e os imunizantes já estão sendo distribuídos para os estados. Em Goiás, são 44.300 doses nesse primeiro momento. Nessa faixa etária, vamos começar por 11 anos de idade, nessa primeira faixa etária, nós temos em torno de 100 mil crianças. De 11 a 5 anos, em torno de 700 mil crianças, 93 a 98 mil por cada faixa etária. Aqui no estado de Goiás, será o critério mais simplificado possível para dar acesso à população, para ficar fácil a população assimilar. Será o critério por ordem decrescente de idade. Na capital, as aplicações estão previstas para começar na próxima segunda-feira, em 15 postos de vacinação, que funcionam de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã às 4 da tarde. Não será preciso o agendamento. Goiânia saiu na frente e já tem o planejamento completo da imunização das crianças. Com mais este esforço das equipes de saúde e participação dos pais e mães, vamos com certeza aumentar ainda mais a proteção em nossa cidade. E agora, que é a vez das nossas crianças. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária orienta que a dose pediátrica deve ser aplicada em salas específicas para crianças. A embalagem é da cor laranja, diferente da vacina para adultos. A dosagem também é menor. A segunda dose deve ser aplicada com intervalo de oito semanas. No caso específico das crianças, também é preciso respeitar o intervalo de 15 dias entre a vacina contra a covid e outro tipo de imunizante. Para os adultos, essa exigência não existe mais. Essa infectologista ressalta que a covid também pode se desenvolver na forma grave em crianças e pode levar à morte. Por isso, a vacina é a maior arma contra a doença. Não é uma vacina experimental. E os pais precisam ter em mente que a proteção da criança é essencial. Porque a gente ouve muito falar que criança faz quadro brando, criança não tem prejuízos com a covid. E isso não é uma verdade. As crianças podem sim evoluir com quadros graves, inclusive com óbitos. Então, é uma vacina segura, vale a pena vacinar. A gente já tem milhões de crianças vacinadas no mundo. Ela ainda explica que o imunizante pode causar efeitos adversos, mas em sua grande maioria leves. Mal-estar, dor no local da aplicação, uma febre. Mas isso a gente já espera para todas as outras vacinas existentes no programa de imunizações. Então, as pessoas precisam se conscientizar que podem ter eventos adversos, podem, mas não existe relato de óbito em criança com as vacinas. Pelo contrário, a gente está prevenindo mesmo a evolução com quadros graves. Em todo o mundo, cerca de 10 milhões de crianças já foram imunizadas contra a covid em cerca de 40 países. Mirna é cardiopediatra e coordenadora do Departamento de Comunicação da Sociedade Goiana de Pediatria. Ela explica que o risco de uma pessoa, incluindo as crianças, ter um problema cardíaco é muito maior se ela se contaminar com o coronavírus. Existiram relatos, existem relatos de casos de reações relacionadas ao aparelho cardiovascular. Então, miocardite, pericardite associado à vacina. Mas esse risco chega a ser 20 vezes maior da infecção pelo vírus, pelo coronavírus, pelo SARS-CoV, pela Covid. Então, a vacina, ela é, de fato, hoje, a gente pode dizer, hoje, janeiro de 2022, a gente pode dizer que essa é uma vacina segura, eficaz e que ela deve ser feita. A covid em criança, ela afeta o aparelho cardiovascular, pode afetar o aparelho cardiovascular. E a gente tem sequelas associadas à síndrome inflamatória multissistêmica, com dilatação de coronárias ou mesmo com sequelas secundárias a essa miocardite provocada pelo vírus e não pela vacina. A médica faz questão de lembrar o quanto a vacina mudou o rumo da humanidade ao longo dos tempos. E porque, mais uma vez, devemos confiar na ciência e não em discursos negacionistas. A vacina, ela foi um avanço científico que mudou a sobrevida do ser humano no planeta Terra. Então, a gente não tem mais poliomielite, a gente eliminou a varíola, tivemos aí redução de outras doenças. Então, vai, sarampo, meningite, coqueluche, tétano. O covid é só mais uma doença que hoje nós enfrentamos. A ciência provou, mais uma vez, que é possível controlar a pandemia, é possível reduzir mortalidade através da vacina.